Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. A decisão ainda não é definitiva e cabe recurso no Tribunal de Contas do Estado. Além do ressarcimento, o ex-gestor foi multado em R$ 1.200,00 por inobservância às normas constitucionais e legais reguladoras da gestão administrativa. Após contato da nossa reportagem, o vereador Irã Vieira disse que ainda não recebeu notificação oficial. O TCE também recomendou a atual administração da Câmara para que promova o saneamento das falhas passíveis de regularização, principalmente no que tange às informações no site do órgão. Este assunto deve ser o tema da próxima auditoria do Tribunal de Contas do Estado.